Cadê o filho das gatas que sumiu, pai? Oxi, tá fazendo o que aqui? Gata? Que gata? Ainda é gato, né, meus filhos? Pelo amor de Deus, não fala pra ela que a gente é filho de gato, não. A gente convenceu ela aqui desde ontem, falando que a gente é pinto. Aí, piu, 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 ela... Não sei se é pinto, a gente é... Daquele do macio, ela... Hum, então fica aqui embaixo. Mas aqui tá bom, tá quentinho, viu? Não fala pra ela, não, que nossa mãe deixou a gente no meio do mundo aí, abandonou. A gente chama a nova mãe, ela vai cuidar da gente. Agora não fale pra ela que a gente é filho de gato, não, senão... Ela vai dar berda pra gente, porra. Ela vai ficar lá, bica na nossa cabeça. Cês me tirou o pico! Piu! Eu tô malaca! Que, 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 caramelo, nilo? Luta é arte marcial, rapaz. Vem pra tu ver, vem pra tu ver. Essa é nova, rapaz, como ele fica em pé. O capaço, a racheira cai no chão, dá lá duas mordidas. Então vem, pô, eu tô treinando arte marcial faz tempo. Eu bato com a perna e chuto, e dou um murro com a mão, vem. Vem, rapaz, você não usa a boca pra sair de defender, não. Aí é minha terceira arma, eu tenho perna, eu tenho braço, e também eu tenho boca, fica aí. Oxe, eu vou mexer nesse bicho nada, eu vou... Procurar saber de cachorro nilda. Ei, quando é minha vez? Se sai, agora é minha vez, você já foi, guloso. É o que, ó, tá lá ficando o tempo todo em pé aí? Depois é eu, pô. É o que? Isso não é brinquedo ao coração, eu não tô pra coisa de momento. Eu tô querendo amar, não sofrer, tô querendo viver. Tem gente que cor não tem, mas pra que nem eu não tem não, velho. Até de ficando eu tô tomando cor, né, velho? Todo mundo me traz. Ó, você lê uma história. Marquei com minha ficante, pra ficar, tá ligado? Ela aponta, falou, hoje não, que eu já marquei com o outro. Aí eu falei, ó, o pessoal disse, olha. Aí depois que ela ficou com o cara lá, mandou mensagem. Já tô disponível, vai querer. Eu falei, vai tirar as caras pra baixo da erra, mulher? Tá maluco, é? A namorada que eu tinha, meu amigo pegou. Aí foi dose dupla da traição. Meu, eu perdi o amigo e ainda perdi ela. A raiva do carro. Eu vou te pegar, vou te dar tanta surra quando atravessar essa grade aqui, passei. Agora você atravessa e vem me bater, atravessa aí. Você tá se confiando em quem, rapaz? O que te pega, você tá se confiando em quem? Tá se confiando nesse pato aí, é? Não mexe comigo não, porque eu sou patoninho do perigoso. Pula aí pro outro lado, te pego e quebra no pau. Calma, rapaz, você sabe voar, é? Deixa quieto, sai do meio da briga. Deixa só ele aqui. Fui de rapariga, deixa eu estar com medo do pato. Imagina de mim, se eu pegue... Eu quebro tudo. Eu sei pular aqui também, vou lhe pegar. Calma, irmão. Calma, para de violência. Eu fui pra casa já, viu? Tô dizendo que ele é medroso. Não, rapaz, deixa ele comigo, que eu vi com ele todo aqui mesmo. Eu já falei, gente, deixa de agonia, eu já vou já. Esse sabe ser medroso. Sai daqui logo. Olha que laço do passarinho, rapaz. Armada e emboscada. Vou contar como tudo aconteceu. Tava de boa em casa, chegou a mensagem no zap. Uma foto de uma cachorro nildo. Olha que massa. Vi me encontrar aqui naquele caminhão às ilhas. Quatro horas. Eu falei, na hora, mãe, tô indo. Olha que laço do passarinho, eu sou muito besta. A emboscada dos gatos nildos pra mim. Mas antes de eu sair, mãe, ela falou bem assim. Não vai não, cachorro nildo. Tô sentindo um aperto no coração. Falei que nada, mãe. Eu vou ver o amor da minha vida. Olha o amor da minha vida aí. Eu vou apanhar mais que mala suja agora. Os gatos que eu quebrei na cara um dia desse aí. Me lasquei. Eita, poxa. Você deu sorte, velho. Ô, velho, me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui. Você me livrou do laço do passareiro, meu amigo. Por favor, me tira daqui. Aquele filho de rapariga, aquele gato ali, tá falando que eu peguei a mulher dele sem eu ter pegado, rapaz. Quando eu peguei, ela era solteira. Depois ela começou a namorar. Ela foi falar com ele. Ele tá achando que foi na época que ele tava com ele. Ele tava armando comigo. Mas me tira daqui. É ver uns cachorros nildos ali. Perigoso. Depois eu te conto melhor essa história. Não vou lhe ajudar, gato unido. Venha. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tava bem aqui. Oxi. O cara solta esse pé de pano, rapaz. Solta ele aqui. Gato unido pagou uma ração pra nós. Sem aonde eu consegui pegar ele. Solta aí, velho. Nosso almoço é ele aí, poxa. Se eu conseguir pegar ele, já dá a ração pra nós. Solta ele, velho. Na moral mesmo. Tô com fome. Vai pegar aqui ninguém, não. Viu? Sai daqui. Eu sabia que não ia dar certo fazer esse trato com o gato unido. Vamos pegar ele. É o jeito. Vamos pegar ele. Aqui é meu amigo cachorro unido, pô. Ele falou, rapaz, eu lhe considere como. Aí eu falei, você é meu amigo meu? Ele falou, é, pô, eu sou seu amigo. Eu vou alimentar, deixar você grandão, que você vai ser um pinto grandão. Parece um pinto balão, cheio de gordão, cheio de gordura. Eu falei, eu quero isso, meu irmão. Aí desde então ele tá me criando aí, gente. Tá me dando comida lá, ele. Aí eu gosto muito dele, meu amigo. Não vejo maldade dele, não. Muita gente fala, ah, ele tá querendo engordar pra ali comer. É mentira, gente. Para com isso. Foi eu não, ué. Tava aqui, eu só fiz um toquinho aí e caí, mas não foi eu não. Oxô, xô, xô, xô. Nada a ver se ele ralou o joelho e tomou uma queda. A gente tem nada a ver não. Foi o pneu que tava rolando aí. Eu toquei aí sem querer e caiu. Desceu aí, mas já tava aí já pra cair. Me ia falar que foi eu não, que é mentira. Olha, eu acho que eu já vou, que minha dona tá me chamando, viu? Eu vou aqui, véi. Leva ele pro hospital, chama Samives. E nem venha me fumar, se vire com seu ratonildo aí, parceira. Eu lhe cobrei, foi o quê? Só três fardos de ração. A água que é necessária por mês. Você falou que nada. Se vire pra procurar seus ratos. Eu falei, eu não sou obrigado a nada. Eu quero minha ração. Agora tu tá comendo o resto de comida. Aí tu quer que o resto de comida eu pegue a rato pra você ainda. Se vire com seu rato. Não filme filme não. Pra não cobrar direito autorais. Se sai. Mas daí. Rapaz, como as coisas mudou, né, véi? Antigamente disfarçava ainda. Primeiro trazia e deixava morrer. Hoje não. É vivo mesmo. Só porque já tá velho, já traz golou e da mesma raça. Da mesma cor. Eu lembro quando foi o último cachorro de vocês, rapaz. Você esperou o cachorro morrer e me botar no lugar. Da mesma cor, da mesma coisa. Pronto. Aí como tá atualizando as coisas. Já traz logo antes, né? Porque já sabe que eu tô lá perto aí, pela cara do pé junto. Já traz logo. Mas, Márcia. Eu já tive valor nessa casa, mas... Se fizeram o que o outro faz comigo, por quê? É de lascar. Ô, moço. Já que você tá aqui filmando. Você sabe onde fica o lugar onde a gente mama aqui? Onde tem o Petivis? Que até agora eu não achei. Essa nossa mãe é meio estranha. Ô, seu moço. Peguei pra criar. Tava abandonado esses pintos aí. Aí eu peguei esses pintos aí e vou criar agora, viu? Aí ele só fica futucando, vê se tá procurando alguma coisa. Eu nunca vi pintos assim, mas... E vou criar com muita mãe e carinho. Não é meu, mas eu crio. Pinto? Ela tá maluca. A gente é filho de gato. Vou livrar aí do inimigo. Os gato nildo, viu? Se eu ver um aqui, eu pico o picado. Eita, poxa. A gente tá pensando que a gente é pinto. Lascou. Pio? Pio? Eu sou maluca. Bora, Caramelonil. Se sai daqui, rapaz. Você já foi, você quer ir de novo. Você sabe que tudo já foi. Agora é minha vez. Eu fui o primeiro, você já foi. Agora é eu de novo. Nada disso. Só quem foi ali foi o Juninho. Agora tá faltando nós tudo ainda aí aqui, rapaz. Calma, tem cachorro nildo a caramelo pra todo mundo. É, mas agora é minha vez. Ele vai cortar fila. É, e depois é eu. Não quero saber. E se Caramelonil do for, eu vou depois dele, porque a sequência é essa. Depois dele é ele. Depois é eu aí, viu? Se sai, rapaz. Pega a filha de Ana de novo. Chegou sua vez não, rapaz. Todo mundo espera. Ele nunca espera não. Porque ele passa na vida de todo mundo, esse filho de oi. Se você montar ali, eu monto atrás de você. Lá ele. Olha que ideia dele. Isso não é brinquedo, coração. Eu não tô pra coisa de momento. Eu tô querendo amar, não sofrer. Tô querendo viver. Opa, é cada música que bota pro cara sofrer, meu amigo. Eu falei, não, eu vou pro balinho. Aquele balinho não permite som. Aí o filho da rapariga do vizinho lá do outro lado bota o som. Olha, ó que música. Só me faz lembrar daquela desgramada que me picou no mod de Gaia. E o nome dela é Gaguinha. Aí eu ficava, agora eu falei, você me traz lá. E, 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 e não. Aí eu falei, já entendi. E não, quer dizer não, né? Porque é Gaguinha. Aí eu nunca deixei ela terminar. Eu falei, termina essa frase. Ela, e, 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 e não é pouco. Ó, peça disso. Olha, me trair não era pouco. Termina logo. Aí eu falei, vá, 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 vacilar essas caras. Eu quero saber, rapaz. Que foi que passou aqui e queixou minha mulher. Foi eu, ué? E foi eu, ué? Eu mesmo não sou homem casado aqui, rapaz. Ele nem deu dor de ir passar e olhar pra moleque com pica a mão na cara dele. Foi um de vocês aí, foi um de vocês. Ah, então só pode ser patolino. E resolva com ele aí. Vou sair, mulher, bora. Tá bom, bora, bora. Que nada, rapaz. Ela passou toda se balançando. Eu falei, que nada. Essa é minha oportunidade de mudar. Nenhuma pata me quer. Eu vou tentar nas cachorras. Mas logo as casadas, bicho. Eu vou lhe pegar, saca. Calma, cachorro unido. Bora dividir, pô. Larga de orgulho. Dividir uma poxa. Deus mandou dividir o fopão. Não foi a mulher, não. Se sai daqui, rapaz. Vou lhe pegar quando você sai daí. Bicho orgulhoso, velho. Oi, tudo bem, galera? Tudo bem, galera? Você é cara de pau, né, bicho? Quando tá na rua com os amigos, quer botar a gente pra correr. Ah, porque bebê, bebê, caixa de fotos. E agora? Agora as coisas mudou, né? Tudo mudou. Tô em desvantagem. Como é que faz alguma coisa, né, gente? Mas é aquele negócio, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você fez com nós, a gente vai fazer com vocês. Aí a gente marcou com você primeiro. Vamos quebrar você. Depois pegar aquele amigo seu que pegou a gente naquele dia. E assim vai. Tô fazendo um plano infalível. Me lasquei nessa, gente. Ó pra aí que disso. Calma, amor. Quer ver, ajuda. Eu vou me sair daqui. Ô, velho, me ajuda aqui, velho. Vou explicar tudo pra você. Ô, velho, tô sem força pra subir, pô. Vou explicar a situação. Tava em cima do terra dali com o gatone. Tava um legalzinho. Aí pronto, não aguentei. As pernas ficou fracas. Eu caí. Aí eu não consigo levantar não. Que as pernas tá fracas. Que eu tava tão legalzinho nela. Ela também não consigo me levantar. Só que aqui é um bocado de cachorro aqui atrás, pô. Se tu não me levantar aqui, os cachorros vão me bafar. Me ajuda aqui, velho. Pelo amor de Deus. Quem nunca trabalhou legalzinho, ficou cansadinho. Levante, atire a primeira pedra. Dessa força aí, pô. Eu vou lhe ajudar porque de uma vez. Eu dei um e também fiquei fraquinho. Você desse jeito. Cadê ele? Ele tava por aqui pendurado. Olha o cara, o cara. Se ele cair aqui, só ia ficar o lé. Ele meio que tava fazendo zoada em cima do teado ali, né? Ele cair. Isso aqui eu ia pegar ele. Esse safado vem fazer zoada aqui em cima do teado de casa. Ele vai ver o dele depois. É, rapaz. Eu sou meio míope, gente. Aí eu tô vendo essa rocha aqui. Essa rocha macia. Falei, é aqui mesmo que eu vou fazer meu puleiro. Manhã me botou pra fora de casa já cedo. Aí saindo pelo mundão aí pra procurar um puleiro. Eu achei esse puleiro aqui bom. Macio. Tem aqui um vaso sanitário aqui do lado do meu pé aqui. Vou fazer meus negócios, minha necessidade na estante. E eu acho que aqui tem uma fossa também aqui onde eu tô pisando. Quero mais do que? Tá bom demais. Só vou ali tomar um banho e venho fazer minha necessidade. Bom demais. E outra. Já sai um ventilador daqui dessa parte aqui, ó. Da fossa já sai um ventiladorzinho. Bom todo. Tá bom, meu puleiro não deu certo. E o meu pneu, véi. E o búzio, cara... Ai, véi. É engraçado ver eles caindo. Ah, foi você que jogou aí, não foi, seu cachorro? Não, não, rapaz. Não foi eu não. Foi eu que jogou esse pneu não. Só tô aqui olhando vocês. Eu amo esse esporte, véi. Amo demais esse esporte. Se eu pudesse, se eu fosse humano, eu andava de skate. Mas eu não sei. Por isso que eu derrubei. Não sei, eu derrubo os outros que sabem. É, mas não vi quem jogou, não, véi. Eu vou procurar quem foi aqui. Espera aí que eu volto. É o quê, moça? Tá viajando, é? Eu sou treinando na arte marcial. Você luta taekwondo, jiu-jitsu, muay-tai. Tudo que você pensar, rapaz. Tá pensando que essa vassourinha vem me deter? É o quê? Chama aquele gato ali que tá ali, ó. Eu quebro você e ele, rapaz, viu? Ei, Márcia. Me tira esse bolo com o seu fermento. Aí, ratonil, rapaz. Do brabo, de arte marcial. Eu vou enfrentar aí nada, rapaz. Ele tem o meu amor, minha vida. A minha sete. Tu é doido, já foi um bocado. Tô faltando um pouco pra morrer. Eu vou enfrentar esse bicho. Se vire, meu. Você não tá pagando minha ração direito. Aí vai ser seu substituto, viu? Treine ele pra ficar igualzinho a você, viu? Igualzinho. Mas é cara de pau ainda falar. Esse substituto seu, treine ele. Treinar ele o quê? A deitar dormir? Porque aqui essa casa ninguém rouba. Sabe que eu tô aqui. Vou ensinar ele o quê? Dormir com o meu, já sei já. Pode deixar que eu já sei. Pronto, já sabe tudo. Só fazer a cara de mal. Quando chegar alguém, o cara sai correndo e acabou. Só isso. Não tem. Só já. O cara já foi, bora. Depois você me treina. Eu vou me mi agora. Filho de rapariga é preguiçoso que nem eu quando cheguei aqui. Esse vai dar bom.